Olá, bom dia. Quinta-feira, 27 de abril, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Por 296 votos a favor e 177 contra, foi aprovado o texto base da reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados. Veja como foi na reportagem de Paulo La Sálvia. Foram horas de discussão na Câmara. Um longo processo com a oposição se utilizando de instrumentos previstos no regimento para atrasar a votação, como três requerimentos para retirar de pauta o projeto da reforma trabalhista, todos rejeitados pelo plenário. No fim, prevaleceu a vontade da maioria. O texto base do projeto foi aprovado. O projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte. A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa, quando a pessoa exerce as atividades de forma remota no lar, passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais seis horas extras. E o trabalho intermitente, que não é contínuo, vai ser ajustado com período, dias e horas, acertados entre patrões e empregados. Acima de tudo, o patrão vai ter mais segurança, porque o acordo que fizer vai ter base legal. Então ele vai demitir menos e como a economia está começando a melhorar, ele vai empregar com mais ânimo. O projeto que propõe a reforma trabalhista permite que acordos entre patrões e empregados tenham força de lei e não sejam derrubados na justiça. E mesmo com as mudanças na legislação, os direitos fundamentais dos trabalhadores estão mantidos. Entre eles estão 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O artigo 7 da Constituição, que tem 17 incisos, 17 pontos, que são os direitos constitucionais dos trabalhadores, estão absolutamente garantidos. E o presidente Michel Temer acompanhou durante todo o dia a movimentação no Congresso e a votação do projeto de modernização das leis trabalhistas no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem mais informações para a gente, ao vivo, lá do Palácio Planalto. João Pedro, bom dia. Oi, Leandro, bom dia a você, bom dia a todos. É isso, olha, o presidente Michel Temer, ele disse por meio de declaração do porta-voz da Presidência da República, na noite de ontem, que esse projeto aprovado, que moderniza a legislação trabalhista, ele foi resultado de um amplo debate entre os mais variados setores da política, da sociedade civil e do Estado. Segundo afirmou o presidente Michel Temer nessa declaração do porta-voz da Presidência da República, essa nova legislação, uma vez em vigor, vai garantir os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e também vai permitir impulsionar a geração de empregos no país. O que, segundo afirmou o presidente Temer, representa um avanço para superar a crise econômica brasileira. A gente lembra que agora, esse projeto, depois de aprovado na Câmara dos Deputados, ele ainda precisa tramitar lá no Senado Federal. Vamos ouvir, então, Leandro, agora, um trecho dessa declaração do porta-voz da Presidência da República, o Alexandre Parola, que foi feita na noite de ontem, aqui no Palácio do Planalto, logo depois dessa votação lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise econômica de nossa história. O resultado obtido é uma expressão da opinião amplamente majoritária que se formou na sociedade brasileira em torno da necessidade de adequar as relações trabalhistas, as realidades do presente e de preparar o nosso mercado de trabalho para as exigências do futuro. O presidente Michel Temer agradece a base de apoio do governo e as lideranças partidárias, ministros de Estado, governadores, prefeitos e representantes empresariais e sindicais que atuaram decididamente em favor da aprovação do projeto na Câmara. O mesmo grau de engajamento será agora necessário para a aprovação definitiva da reforma trabalhista no Senado Federal. O firme compromisso do governo do presidente Michel Temer com a responsabilidade fiscal permitiu superar de forma exitosa, já a partir do primeiro trimestre de 2017, a crise econômica que recebemos, com seus milhões de desempregados, juros altos e inflação fora de controle. Em pouco tempo, esses problemas estão sendo sanados. Inaugura-se em nosso país um novo ciclo de prosperidade socioeconômica guiado por um plano estruturado de mudanças que estão recolocando o Brasil no caminho sustentável e duradouro do crescimento e do emprego. Bom, falando agora do dia de hoje, nessa quinta-feira, o presidente Michel Temer cumpre a agenda aqui em Brasília e tem uma série de compromissos ao longo do dia aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouquinho, o presidente Michel Temer recebe o deputado Nilson Leitão de Mato Grosso aqui no Palácio do Planalto, como eu já falei. Logo depois, o presidente Michel Temer tem uma reunião com o ministro de Negócios Estrangeiros da Tunísia, que é o Quemaê de Naui. O presidente Michel Temer também recebe aqui no Palácio do Planalto o deputado federal Benito Gama e tem uma reunião ainda, lá por volta de meio-dia, com o senador José Serra, ex-ministro das Relações Exteriores. No último compromisso previsto na agenda de hoje do presidente Michel Temer, está uma reunião com o Luiz Fernando Furlan e o Roberto Gianetti, que são representantes do LIDE, uma organização que reúne empresários brasileiros e estrangeiros. Volto com você no estúdio, Leandro. Então, ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Falar de imposto de renda agora, porque falta apenas um dia para o fim da entrega da declaração do imposto de renda. Até agora, mais de 20 milhões de contribuintes enviaram o documento à Receita Federal. A expectativa é de que 28 milhões de brasileiros entreguem o documento. Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,00 e máxima de 20% do imposto devido. O programa para preencher e enviar a declaração está disponível na página da Receita Federal na internet. E nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.